Voltou com você, meu querido, mas eu que vou falar, tá, gente? O Carlinhos ficou ali paradinho, sabe por quê? Porque ele vai falar mal de mim agora, então eu vou deixar, porque eu já sei que ele vai falar. É porque o nosso amigo Robson falou da Pergunta 920. Robson, nós respondemos, a Suraya me trouxe a resposta da Pergunta 920. Então, justamente, nós conversamos... A Pergunta e a Resposta, mas não trouxe o número. É, não trouxe o número, né? Então, tá aí, né? A pergunta era, o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? A gente já conversou, Suraya. Tem mais amigos nossos aí, né? Temos, sim. Temos aqui a participação da Alessandra Sanches de Uberaba, Minas Gerais, pertinho de Berlândia. Opa, nosso povo querido, é. Pertinho, estamos por ali. Ela, boa tarde a vocês, ela diz, Dependendo da situação, acabo tendo atitudes que não são exatamente o que eu sou. Mas vejo isto como uma adaptação à sociedade, para que possamos viver neste mundo de uma forma mais tranquila e sem criar problemas. O que vocês acham disso? Um abraço mineiro, com muito pão de queijo. Ai, que fome! Não almocei, amiga. Olha, agora foi, tocou na minha alma esse, o cheiro veio aqui agora. É, bem interessante isso que você colocou. A gente falou na questão anterior, né, Carlinhos? A gente precisa, faz parte do jogo da vida, você ter flexibilidade, se não. Se você for daquele bicho durão lá, que todo mundo tem que me engolir. É, não, uma coisa é calar-se perante o outro, perante a opinião do outro, não entrar em discussão. Afinal, Jesus já falava, não dai pérolas aos porcos, né? Mas é a questão de que a gente também não pode deixar de ser a gente, né? Então, o problema é que a gente acaba cedendo sempre. É que eu sempre digo, a gente acaba tendo a facilidade de falar sim para tudo. Mas nós temos que ganhar a coragem de falar não para determinadas coisas, né? Por isso que as coisas... Cidade de maturidade, hein? É. Não é fácil. Não é fácil. É o que nós estamos vendo atualmente, o que está acontecendo no nosso país. Enquanto a gente poderia ter a capacidade de falar não para um monte de coisas, mas a gente fala sim, cruzando os braços, né? Então, é o momento da gente falar não com a nossa... Eu tenho o direito de falar não, né? Agora, o que nós estamos conversando é que as pessoas estão se apresentando como uma coisa no Face, né? Como sendo o reino das maravilhas, né? Mas, na realidade, só Deus sabe quanto custa o carnezinho, a Suraia. É, muito interessante, porque a questão do não dizer não vem daquele velho medo que todo mundo tem de ser rejeitado. Se você diz não, a pessoa já vai olhar meio torto para você, né? Como assim não? Não, é no meu tempo, é como eu posso, é no momento que eu posso, agora eu não posso. A gente também, eu acho que a gente vive uma coqueluche, uma epidemia de que a gente tem que ter resposta para tudo, a gente tem que estar sabendo de tudo, acontece alguma coisa? A pessoa, nossa menina, você não sabe? Mas está no Face. Você não sabe a pergunta 920, Suraia? Você não está no... Então, olha aí, eu já apaguei mó micão aqui em rede nacional ao vivo. A gente não tem que ter resposta para tudo. Eu acredito que aquele silêncio, quando você não sabe sobre alguma coisa, não opine. Diga, olha, desculpa, eu não sei responder o que você está me perguntando. Você não precisa ser o super, como disse o Roberto Chinachique. Entre as estrelas. E assim, se as pessoas te rejeitarem um pouquinho, tenha maturidade, você sabe quem você é. Daqui a pouquinho é uma volta, né? Ela vai entender que você está bem com você mesmo. E por falar nisso, seguimos aqui com a Sueli Ramalho, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Oh, beleza. Ela diz, maravilhoso o tema, todo mundo só pensa em computador, Facebook, WhatsApp e acham que estão felizes com as fotos perfeitas. Eu sou do tempo que felicidade era encontrar a família, bater papo, dar risada e se divertir. Esse tempo não vai passar nunca, amiga. Esse tempo que você está falando aqui, do seu tempo, este é o tempo da felicidade real. O tempo da surpresa. Da felicidade real. É, as pessoas, nossa, era uma alegria quando os meus tios chegavam na minha casa. Não tinha telefone para avisar, Suraya. Não tinha como mandar carta. Você pode me receber? Olha, eu sei que quando o pessoal chegava era uma alegria. Só o que tinha comia. E a gente arrumava um jeito. Se não tinha, dava um jeito. Colocava mais água no feijão e era, olha, uma felicidade. Agora aqui, você tem que mandar e-mail. Você tem que ter a resposta. Olha, posso ir? É uma cerimônia. Não há cerimônia para quem ama. Para os que se amam, era simplesmente se chegar. Porque você é quem você é. Ele te ama pelo que você é. Não pelo que ele tem, onde você mora e tudo que te acompanha. É mesmo porque, né, Carlinhos, se a gente bater a senha bem a real mesmo, todo esse povo que vê a gente em rede social, vê, eu não tenho, tá? Mas vê seguidores e etc e tal. Quem vai estar com você naquele momento que você vai ver o seu pai ou a sua mãe aduentado? Que desencarnou alguém que você ama? Quem vai estar com você? Isso é felicidade real. É a pessoa que vai estar lá no embate com você. Isso é felicidade real. O resto, não desmerecendo as pessoas. Se as pessoas, você tem um monte de amigo e mesmo que você fale, não veja sempre. Mas é intimidade, é cumplicidade. Isso é felicidade real, né? É você estar ali e comer um quilo de sal com o povo. É, não, e com quem você compreende que de fato te ama, né? E de fato deseja o teu bem. Não é só aparência. Porque esse é um mundo aparente. Porque todos nós estamos encarnados. Encarnado significa o fenômeno da vida, né? Do aparecer. Do aparecer para o mundo. Nós só podemos nos ver aqui, nos olhos materiais, por essa veste material. Agora, quando nós voltarmos à espiritualidade, aí o bicho pega. Porque aí você é quem você é. Quem você pensa. Pensou, captou. Já é assim, só que a gente não sabe, né? Na maioria das vezes a gente acha que está sozinho, pensando. Ninguém está sabendo. Ah, imagina. Põe o pessoal que eu quiser, né? Cuidado. É, a Estela Souza Alves, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Oi, Carlinhos. Oi, Suraya. Muito boa tarde. Olha que legal. O programa Caminho da Luz, como sempre, leve, gostoso de assistir. Adoro vocês. A gente também adora vocês. É triste ver que muitas pessoas dependem das redes sociais para sentirem pequenos momentos de alegria. Vejo isso com pena, pois elas passam a maior parte do tempo conectadas na internet, mas desconectadas do mundo à sua volta. Se o mundo avança cada vez mais na tecnologia, ainda há esperança de que as pessoas sejam mais humanas ainda? Um beijão para nós, um beijão para a TV, um beijão para todos vocês que fazem isso acontecer. O Júlio que está lá na Twitter, todo mundo, né? A Gabi que está aqui, todo mundo que faz acontecer. Então, está mandando um beijo para todos. É bem isso mesmo, né, Carlinhos? Às vezes a gente fica o tempo todo conectado. Talvez a necessidade do ser humano de ser aceito é tão grande que a gente precisa, o maior número de pessoas precisam nos admirar, estarmos conectados. Mas como ela colocou aqui, às vezes a gente não está olhando no olho da pessoa que está do lado da nossa esposa, esposa, o filho, a mãe, o pai, a funcionária da nossa casa. Às vezes a gente não tem o olho no olho, né, aquela coisa gostosa de olhar e saber. A gente marca a reunião e fica no celular. Então, para que que marcou a reunião? Ah, né, todo mundo pelo WhatsApp, pelo Face, sai como eu queria te ver, como eu queria te ver. Aí quando vê, não vê. Aí manda, não, mas de uma mesa, né? Eu já cheguei num restaurante e uma mesa era uma mesa comprida. Então, uma mesa comprida não dá para você ver todos. Então, o da ponta de cá, eu estava mandando WhatsApp para o da ponta de lá. É o cúmulo do absurdo, né? Então, o que eu estava falando aqui para a Estela, muitas vezes, Estela, a gente esquece de perguntar ou de perceber o teu feeling, de sentir o que aquela pessoa que está do seu lado está passando. Às vezes passa batido. Por quê? Porque você precisa alimentar o bichinho ali, que come vorazmente, você tem que alimentar. É, e ainda por cima, com tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, né, no nosso país, uma grande decisão. Não importa qual seja ela agora, nesse momento, mas a gente acaba tendo que ficar ligado com isso. Aí vira aquela coisa, um manda para lá, um manda para cá. Aí um aparenta ser que é só aquilo. Aí o outro fica nervoso porque o outro é só aquilo e não é nada mais. Eu não sou só a minha opinião política. Eu não sou só a minha opinião religiosa. Eu sou um ser único. Eu sou um ser que pensa, um ser que busca a evolução. Essa é a dádiva da doutrina espírita, que nos coloca na mão a responsabilidade por aquilo que realizamos, mas que gostaríamos e deveríamos agir por amor. Mas enquanto a gente não aprende, né? Vamos exercitando. Vamos exercitando. E longe de nós, aqui, falar, né, a gente está aqui tentando refletir um pouquinho sobre o que nós verdadeiramente somos. Espíritos imortais buscando aí evoluir na medida do nosso conhecimento. Então não quer dizer que a gente adora, né? A gente só tem a possibilidade de estar aqui com vocês porque vocês estão aí em Facebook. Tudo isso é maravilhoso. A gente só precisa conectar. E para conectar direitinho, vamos lá, Carlinhos. Temos aqui, maravilha, o Evangelho no Lar. No Lar. Onde, como e por quê? Gente, nós não podemos nos esquecer desse instrumento valioso que é o Evangelho no Lar. Quando você for fazer o Evangelho no Lar, deixa o celularzinho, né? Chama, chama seu filho, fala, filho, por favor, só um minutinho, abandona o seu tablet e o seu face um pouquinho e vem aqui para o Evangelho no Lar que vocês não sabem o benefício que isso traz a toda a família. Felicidade real, né? Então, mundomaior.com.br, está tudo em promoção. Tem promoções maravilhosas lá, descontões, assim, a gente adora uma liquidação, né? Então, por favor, vamos lá. O telefone é 11-4966-5775. A gente volta daqui a pouquinho para continuar aí no nosso bate-papo. Fique aí, tá? A gente está contando com você.